Sejam bem-vindos a mais um game de Nike SB Slides & Grimes 3ª edição, com patrocínios Converse Cons e Canon. Temos um game de 8ª de final desse lado, Seva Kretkov, Yuri Fakhini, Hiroshi, é o nosso juiz para ler as regras, Paulo Macedo, vamos ajudar o Seva então. Então, as regras. Slides & Grimes é um contra o outro, uma lenda de trigo, o oponente tem que copiar, uma ofensiva, você tem que manter entre slides & grinds, uma defensiva, você tem 2 trevas, uma última lenda, você tem uma chance extra, certo? Entendeu? Não tem os braços no chão, não tem a mão na borda, a lenda de trigo é 13 metros, então não apenas se pique, você precisa de grind. Se você não deixa o trigo perfeito, é só para o ref, você está bem, vai de novo, ou você está terminado. Você pode usar a lenda de trigo, mas apenas uma vez, não mais uma vez. Se você decidirá quem vai primeiro, quem escolhe slides, quem escolhe grinds. Vamos fazer isso. Yuri escolheu grinds. Grinds, slides. Grinds, Yuri Fakhini começa. Boa sorte aos dois. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Rodo, epoxy. Ras Vol weary. Dia vir. Cor Minute. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL